Já pastel, sabe o que os caras estão fazendo por aqui? Além, claro, né gente, tem um cardápio super diversificado, excelente, gostoso pra você aproveitar. Aquela culinária japonesa, chinesa, você aqui também encontra esse super espaço, tá recém-inaugurado essa área externa aqui. Eles estão trabalhando em alguns detalhes aí, mas tudo isso é o que pra cada vez você tem a mais gostosura naquele cardápio super bacana, mas também tem uma experiência de ambiente super agradável pra vir você, chamar os amigos, reunir a família e vir todo mundo. Então aproveita, porque aqui eles estão todos os dias trabalhando arduamente pra que a sua experiência seja fantástica. E aqui seja sem dúvida nenhuma uma referência quando a gente fala na culinária oriental. Gostou? Eu super adoro passar por aqui. E quero deixar um recado pra você também, mulheres, mulheres que estão nos assistindo, quer aproveitar pra reunir as amigas na segunda-feira, colocar o papo em dia e já começar a semana daquele jeito, com o pé direito, consumindo tudo que tem de gostoso por aqui, aproveita. Só R$ 29,90 vai pagar no rodízio. Mulheres, viu? De segunda, R$ 29,90 pra você e pras suas amigas. Então reúne todas elas e vem tudo pra cá. Paulo Facine, 2143. Telefone pra mais informações, é 2461-2564. Já a Pastel, trabalhando pra que a sua experiência seja sempre a melhor possível.